Eu já descobri que a matemática, aqui por perto da paróquia da matriz da piedade, infelizmente as pessoas só pensam em adição e multiplicador, se esquecem da subtração e da divisão. E aí roubaram o meu cobertor, o Alanta Quadrangular foi embora, o famoso livro me deu o cobertor. Mas o que acontece, nesse ônibus aqui, se eu entrar ali ele vai ficar quentinho, mas aí chega no ponto final, o motorista fala, vaza meu filho, e aí eu dancei, mas olha, eu vou falar uma coisa, com esse sorriso aqui, eu vou ficar até aquecido, porque o meu coração, por Deus, já foi escolhido e está totalmente preenchido, olha só que beleza. Agora eu, acabou, acabou, eu quando eu tinha uma chonete, eu era empresário, eu era muito procurado pelo almoço, compensação hoje em dia, não acho nada, só maria, aí compensação, olha só a coisa boa, se eu quiser sentar no chão, eu deito e não tem problema, mas quando eu era empresário, eu era bem a cara do povo barbacinho, agora eu descobri que é uma cidade onde o povo é mais mentido do que eu daqui, é, se chama Lavras, é logo ali, tem uma doceria lá, o doce é uma delícia, você precisa ver, um pouquinho que já fica esquisito, eles jogam fora, eu fui lá, peguei um monte, o doce volta, aí fui pegar carona, fui pegar carona, estou lá, com o violão, pegando carona, e passa carro, passa caminhão, e o violão ajuda a ganhar carona, nada de carona, meu Deus do céu, cinco horas da tarde eu lá, falei, ah não, agora eu desisto, fui embora, aí fiquei reclamando com Deus, falando, pai, o que está acontecendo? Aí pronto, veio uma palavra na minha língua, porque eu sou um pecador tão imundo, que às vezes, não é só por fora, não, por dentro também, mas veio uma palavra, era para eu falar para aquele povo de Lavras, para parar de desejar a morte do pai, porque o povo está doido para o pai morrer lá, sabe? Quanto mais presente o pai dá, mais o pessoal já fica comprando foguete para a hora do funeral, e aí pronto, diz, diz, opa, gaguei, diz ele, nossa senhora, meu Deus do céu, falei essa palavra pesada com o povo de Lavras, que era para passar mais tempo, a presença era mais importante do que o presente, e pronto, no outro dia eu fui pedir a carona, o primeiro carro que eu fiz assim parou, falei, agora entendi o mistério. Mas quem é você? Qual o seu nome? Olha, eu sou o futuro candidato a vereador de 2016, meu nome é Juninho, mas quem gosta mais de status me chama de Sovos, que era uma lanchonete que tinha ali, onde o povo gostava de comer sanduíche, inclusive, eu vou falar para você, as meninas nessa época eram tão fáceis, eu ia no banheiro da lanchonete, já estava lá os telefones tudo anotado, elas só ligaram, mas eu era muito metido, não ligava, menina de banheiro. E aí, se você ganhar para o vereador, o que você acha que você pode fazer? Para o vereador, o dependente químico, adicto, ou então aquele alcoólatra, enfim, todos aqueles que eu gosto de basear, mas ó, sem apologia, não fuma não, é, está por fora, então o que que acontece? Eu para o vereador, eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar esse copo aqui, aí vou fazer o papel machê com a revista e vou investir no alcoólatra e no dependente químico, para ao invés deles ficar encostados, aposentados, querendo só mamar para beber mais um bocado, aí eles vão ter que trabalhar e transformar o luxo em lixo, ou será o lixo em luxo? O lixo em luxo? É, eu acho que eu sou meio bruxo. Zarique, ignostruxe. Valeu? Eu só tenho um detalhe, esqueci de falar com você. Eu só aceitei ser filmado porque, na verdade, eu sou um cara que adoro sair na foto, por isso que eu estou em barba acento. porque aqui, mesmo estando aí mexendo nos lixos, ainda tenho status do passado e não tenho nenhum problema, até a polícia gosta de mim, afinal de contas, antigamente era bem feito, não estudou. Hoje em dia, parabéns, você passou, está ganhando mais que aeronave. Obrigada. Valeu. Foi lindo, foi lindo. Gravando. Você, Juninho, autoriza. É o autoriza que você colocou aqui na internet, inclusive, eu espero que as pessoas assistam aqui e também, conselheiro da faestra. Vai ser o mundo todo, hein, vai te ver, se autoriza então. Se Deus quiser. Valeu. É, o de anjo do trono falou assim, não é fama, não é nada disso, mas eu pego meu violão também e canto, mas eu quero ser famoso, hein, Labaceno já sou meio famoso, mas olha lá aquele cara que foi rico e ficou foda. Falou, boa noite. Obrigada. Antigamente era uma firma de guri, hoje em dia, só o amor de marinho.